25 anos de Linux, 23 de Debian, 20 de KDE, e até hoje existe um monte, mas um monte de mitos em torno das distribuições. Depois de sondar um pouco, acabei coletando informações que achei importantes para esse vídeo. Prorebento? Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na GeoStore. Acesse www.geoStore.com.br Muitos dos mitos que giram em torno do Linux vêm devido à falta de leitura e do ponto crucial da compreensão correta do texto por parte dos que proclamam defensores do movimento do software livre. Uma das maiores riquezas que o Linux traz é exatamente o conhecimento adquirido pelos profissionais não somente da área de TI, porém que poucos desfrutam dessa maravilha. É, em partes isso é um desabafo e um apelo, porque muitos se gabam de saber mais do que os usuários de Linux e macOS, mas na prática não é bem isso que acontece. Separei alguns mitos aqui para debater com vocês. Um dos mais populares são os seguintes. Ah, Debian só tem pacotes velhos. Ou então... Ah, Debian é desatualizado. Isso querendo comparar com o art. Debian só traz pacotes estáveis. É, parece que o Debian se tornou o maior alvo aqui. Ubuntu? Hã? Ubuntu é bugado pra caramba. O Buguntu. É, esse é o que mais sofre mitos em torno dele. Deentu é rolling release, então não dá pra usar ele em servidores porque ele vive trazendo um monte de atualizações. Sabe o que me intriga? É que só param por aí. Não se aprofundam em conhecer as distribuições. Não leem as fax. Uma fonte muito útil e muito rica. Direito de opinião todo mundo tem, mas desde que elas tenham base pra isso. Bom, então eu resolvi quebrar esses paradigmas que acabei de citar. Número 1! O primeiro é exatamente do Debian. Debian sim, realmente utiliza pacotes velhos. Isso é, em sua versão estável. Não nas versões instáveis ou testing. A última versão testing que eu utilizei, por exemplo, foi quando eu participei do Geocast com o Cloud do Zero. Cheguei a mencionar a versão do kernel por lá. Vamos aos fatos. Se o Debian só trabalha com pacotes velhos, logo, Red Hat Enterprise Linux, então? Porque a última versão estável do Debian possui o kernel 3.16, enquanto que a última versão estável do Red Hat Enterprise Linux possui o kernel 3.10. Bom, velho por velho, então, muitas distribuições são. Eu estou utilizando o kernel como modelo aqui, mas isso se reflete em todos os outros programas da distribuição. Eles pegam a partir de um ponto e passam a trabalhar a partir daquilo ali e, por consequência, as distribuições possuem versões de implantação com pacotes mais atuais e versões estáveis com pacotes mais antigos. Isso é um ciclo natural, que acontece com muitas distribuições, onde possuem pacotes em suas versões mais recentes, nas versões instáveis ou de teste, e nas versões estáveis possuem os pacotes mais antigos, que são retrabalhados para atender as suas necessidades. Acontece com o Red Hat Enterprise Linux, tendo o Fedora como sua base de pesquisa, de implantação, de novos recursos e ambientes de teste. O kernel do Debian, Testing, que eu havia mencionado, era, pelo que eu me lembro, 4.4. Pouca coisa de diferença do Fedora 24, que é o kernel 4.5. Acontece com o Gentoo e o Funtoo, tendo a sua versão Current, sendo indicada para usuários de desktop, por possuir pacotes mais recentes, e a versão Stable, indicada para servidores, que, consequência, seus pacotes são versões mais antigas. Acontece também com o PyLinux, tendo a versão Edge, com programas mais recentes, e que não é recomendada para usuários finais, pelo fato de ser um ambiente para desenvolvedores da distribuição. E, bom, por fim, pode vir a quebrar o sistema. E o Alpine Linux possui também a versão Stable LTS, com programas um pouco mais antigos, porém, versões mais estáveis. Jumper 2! Outro ponto que o pessoal costuma dizer, é que o Debian não é atualizado. Isso é, comparando-o com o Art. Vamos a um ponto interessante aqui. Se você manda atualizar o sistema, usando o APT, tipo o Appetitude, vai lá, dá um Appetitude, Update, depois um Appetitude, Safe Upgrade, e ele recebe atualizações, logo, ele é atualizado. Ele recebeu a atualização, porém, para o mesmo programa, da mesma versão. É que no Art, o foco dele é ser Rolling Release. Então, na versão Rolling Release é assim, saiu uma nova versão do Kernel, está lá no Art. E isso o pessoal acha que o Art é mais atualizado que o Debian. Mas isso não quer dizer ser atualizado. Isso quer dizer receber uma nova versão de um programa. São coisas totalmente diferentes. Então, não, não é correto afirmar que o Debian só possui programas antigos, ou afirmar que ele é desatualizado, ou afirmar que o Debian só trabalha com pacotes estáveis. Tá bom? Não só no mundo Linux, mas esse tipo de trabalho acontece também em outros sistemas operacionais, como o Windows e o MacOS. Porém, são realizados separadamente em sistemas operacionais de pesquisas, e no Linux, isso acontece diretamente nele. Mais uma das belezas do Linux. Fora do mundo das distribuições, essa é uma base também para os navegadores, como o Firefox, que possui o Nightly, que recebe novas funcionalidades diariamente, e inclusive o lema dele é o seguinte, divirta-se por sua conta e risco. Incrível isso. Existe também a versão Developer, que como o próprio nome diz, é focada nos desenvolvedores, a versão Beta, e a versão Estável. Então, existe um ciclo parecido com as distribuições através do Firefox. O Google Chrome também possui uma versão assim, que é o Chromium. O que nós utilizamos com mais frequência, na verdade, é a versão final desse programa, ou seja, da distribuição, que é a versão antiga e estável desses programas. Talvez por ser mais divulgado, ou por nossas ansiedades de querer ver um novo lançamento, que acabamos julgando dessa forma. Mas podemos experimentar versões mais recentes também. Talvez o que nos falta é interesse em procurar saber. A diferença de sistemas operacionais como o macOS e o Windows, comparado com o Linux e os navegadores que eu citei aqui, é que nós temos acesso a esses programas em sua fase de desenvolvimento. Podemos desfrutar disso tudo, acompanhar de perto, ser parte da comunidade, contribuir para que evolua mais rápido. Essa é outra beleza do Linux. Quebrando os outros dois paradigmas, afirmar que o Ubuntu é instável, se torna até mesmo muito leigo, para fazer tal afirmação, porque muitas distribuições acabam até mesmo fazendo uso de servidores Ubuntu para hospedar a sua própria distribuição. Eu já vi essa várias vezes, hein? Outra coisa que acontece de usufruir do Ubuntu, é que eles usufruem de patches desenvolvidos pela comunidade Ubuntu, e alguns chegam a fazer uso até mesmo de programas inteiros do Ubuntu. Nem mesmo se dando o trabalho de baixar o código-fonte, compilar o programa especificamente para suas necessidades, e os caras pegam o binário bruto, e simplesmente tiram do pacote do Ubuntu, e empacotam o binário bruto para a distribuição dele. Desculpem eu ter que afirmar desta forma, mas bando de sanguessuga por usarem programas do Ubuntu e distribuições baseadas na família Fedora, e ainda saem falando mal. Quando eu estava testando o Ubuntu Mate, alguém me disse, Buguntu, e eu evidei dizendo, é por expressões como essa que eu faço questão de usar o Ubuntu, não queiro imaginar a reação do cara depois dessa. Número 4! Bom, e finalizando aqui o assunto, é o fato de dizerem que o Gentoo não serve para servidores por receber muitas atualizações. Ah, e que ele é Rolling Release, e Rolling Release acontece com frequência de quebrar, então já pensou que o servidor quebra? É, mas já deu pra notar que o cara está usando o stage errado para isso. Podem utilizar o Gentoo ou o Ubuntu em servidores tranquilamente, mas façam o favor de utilizarem o stage correto. A única parte chata é ele levar muito tempo para instalar as atualizações, por precisar compilar o código-fonte. Mas dá pra revidar a situação. Fica aí até a dica de leitura, galera. Leiam as facas, se aprofundem em conhecer as distribuições. Isso fará toda a diferença. Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, não esqueçam de dar like, se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E se você conhece algum mito sobre alguma distribuição, deixe aqui nos comentários. Vamos quebrar essa bagaça aí. Esse é um abraço e... Falou!